Memorial da Vida Perder você foi doloroso. Estamos aprendendo a conviver com isso. Mas a tua vida é uma lição que nunca vai terminar. Sua passagem neste mundo nos ensinou que o perdão é a arma que desfaz as guerras e que a simplicidade e a bondade são o perfume dos verdadeiramente grandes onde passam exalam o bem e a paz. Te amamos! Uma homenagem da Rede Selinalta de Comunicação